Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct. Vamos ter uma amizade sincera. Tô amando essas mensagens de amizade sincera que vocês estão mandando. E hoje, galerinha, eu estou o quê? Estou no shopping. Já vim diretamente no shopping. Porque eu vou gravar o vídeo que vocês mais me pediram no último mês. Sem dúvida nenhuma, direct, comentário, vocês não param de pedir pra eu fazer. Comendo tudo que a pessoa da frente comeu e comprando tudo que a pessoa da frente comprou. Então eu vou fazer um hoje. E o próximo eu vou fazer o comendo, porque eu já tô comendo demais nesse canal. Não me diga! Vocês têm que ter dó um pouquinho do meu estômago. E ele sofre com esses vídeos, que eu não paro de comer um segundo sequer. Então, hoje eu vou fazer comprando tudo que a pessoa da frente comprou. E eu tô no shopping. E eu tô tensa, porque eu já vi que talvez eu me ferre bastante. Talvez não. Mas talvez sim. Imundo. Então, vou começar a caminhar. Tô morrendo de sede. Eu acho que eu vou no Starbucks, né? Só pra fazer parte do vídeo, pra variar. Eu amo Starbucks. Mas vai saber o que a pessoa da frente vai comprar. Vou pra lá. E aí depois a gente começa as comprinhas de fato. Agora vai ser só uma bebidinha. Ou uma comidinha. Não sei o que a pessoa vai inventar. Fechou? Vamos lá. Detalhe que esse é o vídeo das compras. Mas eu só vou tomar um cafezinho antes. Pra ficar bem animadinha pro vídeo. E vamos ver o que a pessoa da frente vai escolher. Acabei de chegar aqui. No meu lugar favorito. E tem uma galera na fila. Tem uns meninos na fila. Que vão ser eles que vão escolher a minha bebidinha. Tô aqui observando essas comidinhas gostosas. Tem que o menininho ali da frente podia comer um bolo. Um brownie. E aí acabei feliz. Oi moça, tudo bem? Eu quero tudo que ele pediu. Tá bom. Mas o churro tá com o topo e o pão de queijo. Tá. O pão de queijo. Já tô no lucro. Estamos bem. E um... Um... Um cappuccino. Não, acho que não é? Churros lá. Nossa, de churros. Amigo. Te amo. Que elas. Obrigada, moça. Bom, já estou plena e feliz com o pedido do Daniel. Que eu escutei o nome deles. Um pão de queijo. E um churros. Eu tô com vontade. Nossa, que delícia. É muito docinho. Agora, depois desse Starbucks, eu me preparo para gastar. Eu vou aí, tipo, sepurrar. Vou em umas lojinhas aí que eu sei que eu vou... Pense money. Beberes, eu tô aqui na loja. Tô prestes a ver no caixa. Como? Vazia. E aí eu vou pedir para a moça me dar tudo o que a próxima pessoa que sair comprar. Tem uma pessoa bem mais velha que eu. Tem uma menina muito style. Muito, 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 muito. Tomara que seja ela, porque eu vi umas coisas muito legais. E tem um menininho. Vamos ver qual vai ser a primeira pessoa a sair. Minha vez. Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, moça, tudo bem? Tudo. Eu quero tudo o que essa menina comprou. A menina que acabou de sair. Como assim? É, tudo o que ela comprou eu quero igual. Tá bom, vou lá pra cá, tá bom? Eu tô terminada. E pior que eu acho que a menina do mesmo tamanho e era a menina estilosa. Eu tô muito feliz. Dois mil anos depois. Ai, meu Deus do céu. Ele chegou com as coisas, a menina. Minha cara esse anão, né? Eu vou pagar as coisas. E aí eu já vou abrir umas coisas muito legais. Mas é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então, a gente vai ver junto. Já estou em mais uma loja de roupa. Eu amo a Zara. Tem muita coisa estilosa. E eu tô indo pro caixa. Não tem que comprar nada do que eu queria pra mim. Mas tomara que eu dê sorte. Conseguir alguém na minha frente que compra com uma das coisas que eu gosto. Vamos ver se dessa vez eu vou ter sorte ou azar. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui no meio do shopping eu não tô conseguindo mostrar. Mas depois eu abro tudo, mostro os valores, mostro tudo. Oi, moça, tudo bem? Tudo bem. Eu vou querer tudo que a moça que acabou de comprar, comprou. Eu tô indo buscar em diante, então? Tá, obrigada. Acabei de comprar com as duas sacolinhas das duas lojas. Agora eu vou abrir pra vocês mostrar os valores. E vou numa Sephora. E essa eu tô com muito, muito, muito medo. Porque eu sei que as pessoas que vão na Sephora não vão afim de gastar pouca coisa. Mas tudo bem, estamos aqui pra isso. Por este canal maravilhoso. Então, bora a nós. Eis que no caminho pra Sephora eu encontrei um lugar que eu acho que vai ser sensacional. Comprar a coisa de outra pessoa. Uma livraria. Quem sabe eu não descubra um livro que eu nunca iria ler na minha vida e goste. Então eu tô indo pro caixa e vou comprar o último livro que eles venderam e tentar ler. Achei legal. Achei o máximo. Essa sou eu parada em frente ao caixa. E não tem ninguém no caixa. E eu tô ansiosa. Juro que essa é a que eu mais tô ansiosa. Porque eu achei muito legal. Porque cada um tem um gosto. Principalmente com relação a livros, filmes e etc. Então acho que vai ser super diferente. Oi moça, tudo bem? É, eu queria o último livro que a menina que acabou de sair comprou. Ela foi buscar o livro pra mim. Coincidentemente, é o Poder do Agora. Eu já li esse livro e é o melhor livro da minha vida. Mas eu vou comprá-lo novamente. E a menina comprou. E ela vai ser muito feliz em comprá-lo, inclusive. Porque ele é maravilhoso. Se vocês quiserem uma indicação de livro, ele com certeza é o Poder do Agora. É muito, 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 muito bom esse livro. Vou levar. Tcharam! Chegamos. Tão esperada, velho. Nada esperada, Sephora. Que é o lugar mais caro de maquiagem, sem dúvida nenhuma. E eu vou diretamente para o caixa novamente. Oi moça, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Moça, qual foi a última coisa que você vendeu? É, a última coisa que eu vendi, que eu acabei de vender, foi o corretivo da NAR. Que é um corretivo de cobertura que você consegue customizar, tudo que dá alta. Ele deixa um acabamento super natural. Ele é caro? Ele custa R$179,00. Vale super a pena o custo-benefício, porque ele tem um acabamento incrível. Você passa só uma vez no dia e fica com ele o dia todo. E a pessoa comprou só o corretivo ou comprou mais coisas? Não, ela comprou só o corretivo. Tá? É um corretivo que ela já usava, tinha acabado e ela veio rapidinho e comprou. Tá. Então vamos levar o corretivo. Corretivo. Vamos lá. Igual da menina. Moral da história é que eu dei mais sorte do que eu imaginei. Porque a menina comprou somente um corretivo. Só que a mulher falou que o corretivo provavelmente não vai ser da mesma cor do meu rosto. Mas eu comprei exatamente igual a dela. Então, obrigada moça. Então aqui está mais um. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês com os valores. Pra ver qual foi o... Bem louco. Começou a tocar meu vídeo do nada. Tudo bem. É isso. Já que começou a tocar meu vídeo, deixa seu like, comenta nesse canal qual é o próximo vídeo que eu devo fazer. E agora vamos conferir tudo que eu comprei, tudo que eu gostei. Ó, sentei aqui e vou abrir tudo. Porque teve umas coisas que eu nem molhei. Eu só pedi pra botar na sacola e paguei. Paguei. Vamos lá. Vamos por um. O livro foi o poder do agora. Que eu já falei. Eu super indico. Eu já li esse livro. Eu vou dar de presente pra alguém. Mas feliz da menina. Que é. Feliz da menina que comprou. Porque sério, esse livro é maravilhoso. E ele custou R$34,00 pra R$90,00. Na primeira loja que foi a Forever, que era da menina Styling. Esse negocinho. Talvez eu use uma argola. Eu gostei. Achei bem bonito. Esse é o outro. Mais anéis. Que eu gostei também. Só que eles são bem pequenininhos, no caso. E esse anel. Que desculpa a moça que estava na minha frente. Mas eu achei muito feio. Tá tudo bem. Cada um, cada um. E... Eu gostei. A senhora. 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 E essa caos, que ela parece gigantesca. Dá quase um macacão. Tá. Custei até. Tudo isso custou uma bagatela de R$262,00. Aí, eu fui nazar. E essa era uma mulher com uma bagatela de R$140,00. E eu não entendi até agora o que que é isso. Uma pão. Mas é infantil? Não, é pena. Cara, pelo menos usava. Claro. Essa aqui sei. Essa aqui eu não sei. Não sei. É infantil, mano. Não é. Bota um aí de sabão daí. Essa. E por último. E não menos importante que eu dei sorte, eu acho. Porque apesar de eu ter gastado uma bagatela de R$179,00. Foi um corretivo. E a menina comprou somente o corretivo. Essa é das minhas. Que eu também só vou na secoá pra comprar o que eu preciso. Ponto final. Que é muito caro. Mas a menina disse que acha que não é a minha cor. E a cor igual a da menina. E realmente eu acho que ela é muito clara pra mim. Tudo bem. Tentaremos usar. Se não usarmos, a gente faz um sorteio da vida. Foram essas as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próximo que eu vou fazer vai ser o comendo tudo que a pessoa da frente comeu. E esse é claro que tem muito mais a ver comigo, né? Porque quase não como. Quem ficou até o final, comenta Shopping. E vai ganhar um coraçãozinho. E eu amo muito vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada. 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 Obrigada.